Gente, e você já caminava, não parei de te olhar, te olhar, te olhar E foi rei do corpo, eu pensei que iria tocar, eu pensei que iria tocar Eu pensei que iria tocar, eu pensei que iria tocar Quero dizer que eu quero te conhecer mais, que em você eu senti uma grande paz Poder um dia, venta no seu colo, tentou me mexer Fiquei cada minuto com você, é consciente, vestido, sentados na rua E a justiça, razão é feliz